Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mas está lá, ó. Profitando no all-in cupom CALVO. Vamos ver. Aumentar o som aqui. Nem fudendo que vai dar certo isso. Nem fudendo. Meu Deus. Meu Deus, que mentira. Caralho, é um compilado mesmo. Isso aqui foi um dia. Isso aqui foi um dia. Toma. Meu Deus. Meu Deus, que mentira. Aí já corta para outro dia. 2 e 30. Mano, isso aqui é o maior cagão que tem, mané. Não é possível. Caralho, não para. 8 e quanto? 8 e 50. Ah, mas aqui ele vai no 5x. Aqui ele vai mais na 6. 10 dólar ele tinha. Colocou 4 e 50. E sempre com joinha. Sempre com joinha. E, cara. Mano, será que ele sabe os horários pagantes? Nem fudei. Mentira, mentira. Caralho, irmão. Parabéns, véi. Na moral mesmo, você forrou muito. Eu não sei se foi tudo no mesmo dia. Acredito eu que não. Mas você é louco. Absurdo. E o engraçado era que tudo ele estava meio que metendo a unha. Obviamente que ele não só ganhou. Aqui ele fez um compilado só do que ele ganhou. Você é louco, irmão. 1.300 dólares, tipo, a gente não sabe ao certo quanto que ele colocou pra fazer tudo isso. Mas só considerando os tiros de profit, que foi o compilado que ele fez, foi 27 dólar pra virar 1.300, pô. 138 reais pra virar 6.600. Ô, meu querido, fala pra nós aí quanto que você depositou no total pra gente mostrar uma comparação mais fiel. Porque aqui é só considerando o valor das vitórias, né? Ele falou aí 250 dólares. Tipo, 1.200 reais pra voltar 6.600. Pô, mas você deu muita sorte, mano, né? Porque teve ocasião ali que você só tinha um tiro. Não, o valor Steam dessas skins aqui passa dos 7.000 reais fácil. Não foi fácil, tipo, não acha que é fácil, não. Você cagou pra caralho. Mas parabéns, mano. Parabéns. Vamos tentar ganhar alguma parada aqui pra suoritar pra vocês. Só que aquele negócio, o inscrito ganhou tudo no 50x, certo? Então eu vou colocar aqui 10 dólares. Eu quero 50x. Podia vir de primeiro igual veio pra ele, né? Essa é legal. É, de primeiro... Aí, tá vendo? Uma tentativa é dura, irmão. Você cagou demais. Tipo, se eu tivesse 14 dólares apenas, uma tentativa eu já teria perdido. Tem que fazer o joia, né? Peraí, peraí. Eu tô esquecendo do ritual. Tem que fazer assim, ó. É, não deu certo comigo, não. Será que é com a mão direita? É. Não deu certo comigo, não. Tem que gravar com o celular, Saulão. Ah, é. Vamos lá. Pô, e como é que você gravou a tela? Tipo, gravou a tela, ficou com o joinha e apertou no mouse. Vamos lá. Como é que tu ganha com uma tentativa só? Nossa, que eu tô sangrando nessa carambite legal aqui, hein? Como que é o ritual? Sem camisa de calcinha amarela pra ganhar Dragon Lore. Mas só tem vaga pra um. Só tem vaga pra um. Quem aí vai querer a oportunidade? Eu vou aumentar essa bagaça aqui, não tô nem vendo. Vaga, filha da mãe! É isso! Ah, ela não tá disponível? Butterfly, Butterfly. Butterfly, então, toma. Mas tem 420 dólar aqui. Dá pra tentar estourar em alguma outra parada aqui, mano? Batalha de 420 dólar contra 3 bot? Fumo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tamo atrás. F. F. Nossa. Faz mais uma. Eu não tenho saldo. E eu não quero mexer nessa Gangneer, não. Porque a Gangneer vai ser pra ganhar várias facas pra sortear pra vocês. Mas é isso, guys. Ganhamos uma Butterfly de 630 dólar. E fizemos uma batalha. Levamos fumo. Hoje a gente sai um pouquinho no Red. O inscrito saiu muito no Profit. Veio mais de R$7.500 em skin durante a semana aí. Diz ele ter depositado 250 dólares no total. Ô, Guiné, fala aí no chat quanto você depositou. Você acabou de ganhar uma M9 Gama Doppler. Parabéns. Pode comemorar. Digita aí no chat quanto você depositou, Guiné. 39 dólar. Digita de novo, Guiné. Digita de novo pra aparecer aqui. 39 com o bônus. Caralho, Guiné. 39 dólar virou uma M9 Gama Doppler de 1.600 dólar. CSGOL.net. Cupom calvo. Ah, deixa eu mostrar outra parada pra vocês. Olha o Gaveta. Olha o Gaveta. Gaveta forrou essa semana também uma Pandora. Ele ganhou a Cow Wild Lotus na Invisible. Trocou por uma Pandora de 4 mil dólares. Gaveta é daqui da Live também. Inclusive, eu adicionei ele na Steam, só que ele é low profile. Ele deixa a Steam dele privada. E certo ele, né? Pra ninguém tentar roubar ele. Mais ou menos essa. A gente não sabe se vai vir exatamente essa. Tomara que venha até outra com float melhor. Mais uma dessa daqui pra vocês aí em breve. Apenas pra quem depositar no CSGOL.net usando o cupom calvo. Chama no Profit. E aí E aí E aí E aí Tchau.